Little Angel Português Vamos ver como é ter um novo bebezinho na família Vocês vão se divertir tanto com ele Bebezinho, bebezinho Você é tão fofinho, você é tão fofinho Bem-vindo à família, bem-vindo à família Amamos você, amamos você Ok, está na hora do banho O banho do bebê, o banho do bebê É na banheira, é na banheira Todos podem ajudar, todos podem ajudar A lavar, a lavar Vem aí, Joãozinho, você consegue Vem aí, Joãozinho, antes Está conseguindo, está conseguindo Ele está andando Joãozinho, Joãozinho Comidinha, comidinha Vegetais são bons, vegetais são bons Para a saúde, para a saúde Joãozinho, Joãozinho Está crescendo, está crescendo Era pequenininho e agora está grandão E brincalhão, e brincalhão Feliz aniversário, Joãozinho Minha chupeta Cadê minha chupeta, chupeta, chupeta Cadê minha chupeta, será que está aqui Debaixo do tapete ou então na gaveta Se achar minha chupeta, vou ficar feliz Irmãozinho, o que está procurando? A chupeta Ah, entendi Você já procurou no seu quarto? Já Hum, então vamos olhar na cozinha Procurando a chupeta Procurando a chupeta do Joãozinho Ela desapareceu e vamos procurar Olho no armário e também na gaveta Ela não está no chão, onde será que está? Oi pessoal, o que estão procurando? Oi, estamos procurando a chupeta do Joãozinho Ah, a chupeta Vamos procurar na sala de brinquedos Ai, que bagunça Vamos arrumar enquanto procuramos E lá vamos nós Procurando a chupeta do Joãozinho Mas isso é uma bagunça e vamos arrumar Carros e jogos e jogos e carros Nós arrumamos tudo e não apareceu Oi crianças, o que estão procurando? Estamos procurando a chupeta do Joãozinho É! Ela sumiu e não estamos achando Cadê? Que tal a gente procurar lá na sala? Vem comigo! Procurando a chupeta do Joãozinho Não está aqui embaixo Onde ela está Olhamos nos livros e atrás do sofá Até mesmo o ratinho não sabe onde está O que vocês estão procurando aí embaixo? Oi amor, estamos procurando a chupeta do Joãozinho Podemos procurar na garagem Ei garagem! Vamos nessa! Procurando a chupeta do Joãozinho Vamos olhar nas caixas e ver se está lá Na roxa ou laranja, na verde ou vermelha Vamos olhar nas caixas até lhe encontrar Hum, bom, com certeza não está aqui na garagem E já procuramos na casa tudo Hum, que estranho Onde será que está? Já sei, nós não procuramos no quintal Chupeta quintal! Que ilusão, Dior! Vamos lá! Procurando a chupeta do Joãozinho Olhamos no jardim Onde ela está Eu vi um buraco e ali tem outro O bingo tá com a chupeta Foi ele que pegou Uau! Isso é um avião, Joãozinho Achamos todas as peças Essas fotos da família Da família, da família Me enchem de alegria Rai ro, rai ro, rai ro Essas fotos são legais São legais, são legais De momentos especiais Do nosso juruãozinho Quando você era bebê Era bebê, era bebê Era bem pequenininho Rai ro, rai ro, rai ro E nessas fotos O Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho Era tão pequenininho Rai ro, rai ro, rai ro Quando a tio era bebê Era bebê, era bebê Era bebê Mamãe cuidava de você Rai ro, rai ro, rai ro E nessas fotos a tiozinha A tiozinha, a tiozinha A tiozinha, a tiozinha Era tão pequenininha Rai ro, rai ro, rai ro Quando você era bebê Quando você era bebê Era bebê, era bebê Não queria tomar banho Rai ro, rai ro, rai ro E nessas fotos O nosso Jack Nosso Jack Nosso Jack Era tão pequenininho Rai ro, rai ro, rai ro Rai ro, rai ro Quando o papai era bebê Era bebê, era bebê Ele gostava de comer Rai ro, rai ro, rai ro E nessas fotos o papaizinho O papaizinho, o papaizinho Era tão pequenininho Rai ro, rai ro, rai ro Quando a mamãe era bebê Era bebê, era bebê Com o coelhinho Adorava correr Rai ro, rai ro, rai ro E nessas fotos a mamãezinha Mamãezinha, mamãezinha Era bebê, pequenininha Rai ro, rai ro, rai ro Quando o bingo era filhote Era filhote, era filhote Comia ração pra ficar forte Rai ro, rai ro, rai ro E nas fotos era filhote E nas fotos era filhote Filhotinho, filhotinho Era tão pequenininho Rai ro, rai ro, rai ro 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 Abraço e beijo Pra sarar E o dodói melhorar Iiiiiiii Oi filho Como você está se sentindo hoje? Deixa eu ver o seu dodói E ver se já sarou Todos os dias então Olhamos o seu dodói O seu dodói Temos que ver como é que está Se já está melhor Aqui está o curativo Pra você Pra você Um curativo De dinossauro Pra pôr no seu dodói Um beijinho Pra sarar Seu joelho Seu joelho Você Então vai melhorar E seu dodói passar Poder do Triceroso Poder dos Tegossauros Oi Joãozinho Como você está hoje? Deixa eu ver o seu dodói E ver se já sarou Papai vai ver seu joelho Seu joelho Seu joelho Seu joelho Demora um pouquinho Pra sarar Pra sarar o dodói Vamos trocar Vamos trocar o curativo 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 Um curativo De trenzinho Pra sarar o dodói Vou dar um beijinho Pra sarar Joãozinho Joãozinho E logo vai melhorar O dodói Do Joãozinho Tchiu 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 O meu trem é mais rápido Piui Piui Não O meu é mais rápido Piui Piui Oi Joãozinho Oi, Joãozinho, deixa eu ver seu joelho de novo A mão é em tiro curativo, curativo, curativo Vamos olhar o seu dodói, parece bem melhor Você sarou e o dodói se foi, dodói se foi, dodói se foi Muito legal, Joãozinho, você está melhor Joãozinho, dodói, sarou, dodói, sarou, dodói, sarou Que corajoso você foi, estamos orgulhosos É pra rolar, é pra rolar, o bebê desiste Não cabe aqui, chega pra lá É pra rolar, é pra rolar O bebê desiste E agora chama o nome na cama Ai, ai Ah, o sofá é bom também Ah, assim tá melhor É pra rolar, é pra rolar O bebê desiste Não cabe aqui, chega pra lá É pra rolar, é pra rolar Um bebê desiste E agora são oito Uma cama É pra rolar, é pra rolar É pra rolar, é pra rolar E agora são sete É pra rolar, é pra rolar É pra rolar, e agora são seis É pra rolar, é pra rolar O bebê disse Não cabe a que chega pra lá É pra rolar, é pra rolar Com o bebê disse E agora são cinco na cama Ah, o xinho? É pra rolar, é pra rolar O bebê disse Não cabe a que chega pra lá É pra rolar, é pra rolar Com o bebê disse E agora são quatro na cama É pra rolar, é pra rolar É pra rolar, e agora são três É pra rolar, é pra rolar É pra rolar, e agora são dois É pra rolar, é pra rolar O bebê disse O bebê disse Não cabe a que chega pra lá É pra rolar, é pra rolar Com o bebê disse E agora são três na cama Nossa, ouviram isso? Uau, estamos no zoológico A gente adora A gente adora A gente adora vir nos ojo Tem sempre algo pra aprender A gente adora vir nos ojo E tem lugar pra você Venha ver os animais É aqui que eles moram Nos apuriza e até no chão É sempre uma diversão É um jacaré Olha ali, Joãozinho Eu adoro vir aqui Um jacaré que sabe viver Eu adoro vir aqui Sempre há o que aprender Ele tem um rabo bem longo Usa pra nadar Tem escamas e dente afiado E toma sol parado É um leão É aqui, Joãozinho Eu adoro vir no zoológico O leão morra pra valer Eu adoro vir no zoológico Sempre dá pra aprender O leão corre, pula muito Dá pra um leão fugir A juba dele é sensacional O leãozinho é legal É uma girafa Por aqui, Joãozinho Eu adoro vir aqui A girafa tem um pescoção Tem pelo malhado Vejo você Tem que dar pra aprender É o mais alto dos animais Ela alcança a copa da árvore É uma sorte, pode crer Pois sua folha pode comer É um elefante Bem ali, filhinho Eu adoro vir no zoológico O elefante na lagoa É bem mais pesado que você Sempre dá pra aprender Uma tromba come amendoim E as orelhas são assim Até parece um chavariz Joga água se está feliz Também choveu muito em mim Ei, olha só a minha tromba Ah, não! O elefante está se divertindo Cochando, coxando Ai, que cocheira, cocheirinha O meu braço tá coçando Foça, foça, foça e não para Oh mamãe, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Ai filho, não se coce, pode machucar Coça só vai piorar Se não coçar, vai melhorar Essa pomada vai ajudar Ai que coceira, coceirinha Minha perna tá coçando Coça, foça, foça e não para Oh papai, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Isso está muito irritado Vamos lavar pra melhorar Agora é só não encostar Nem encoçar que logo vai passar Obrigado papai Uh, o que é isso? Ai que coceira, coceirinha Meu bracinho tá coçando Coça, coça, foça e não para Oh mamãe, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Filhinha, quando temos alergia Nossa pele fica vermelha Sem coçar, pra não machucar Com a pomada vai melhorar Hum, que morangos deliciosos Ai que coceira, coceirinha Está tudo coçando Coça, coça, coça e não para Ai alguém me ajuda aqui Por favor Não consigo parar de coçar Papai também não pode coçar Para não se machucar Quando coçar é só chamar E a pomadinha vai ajudar Obrigado meus amores O que é isso? As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores fazem suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Suiz, suiz, suiz Os limpadores fazem suiz, suiz, suiz Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade A família no ônibus sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A família no ônibus sobe e desce Pela cidade A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Fom, fom, fom Fom, fom, fom A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Pela cidade O motor do ônibus faz fom, fom, fom O motor do ônibus faz fom, fom, fom Giram, giram, giram As portas do ônibus Giram, giram Pela cidade Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Bati o meu joelho Bati o meu joelho Quero a mamãe Quero a mamãe Meu filhinho Meu filhinho Joãozinho Joãozinho Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Caí do patinete Caí do patinete Quero a mamãe Quero a mamãe Meu filhinho Meu filhinho Sente aqui Sente aqui Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Fiz um dodói Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Meu pé está doendo Meu pé está doendo Quero a mamãe Quero a mamãe Minha filhinha Minha filhinha Sente aqui Sente aqui Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Uma lata caiu Uma lata caiu Na minha cabeça Na minha cabeça Meu querido Meu querido Vem aqui Vem aqui Vamos dar beijinhos Vamos dar beijinhos Pra sarar Pra sarar Minha barriguinha está Dói Dói Não sei porquê Se você comer direito Não vai doer Tem dor de barriga Opa Assim me dá um piriri 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 Quando eu como Quando eu como Sem parar Para pensar Minha barriguinha faz rum Bom papá Bom papá Mamãe Eu fico bem dorazinho É muito chato Lave as mãos Lave as mãos Antes de comer Lave as mãos antes de comer E tá tudo bem Sendo de barriga Upa O pão Assim me dá um piriri 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 Oh Oh já sei o que é Eu estou muito apertado É Quero meu troninho Vamos logo lá no banheiro Resolver e sujar Sendo de barriga Ufa Nossa que bagunça Ok pessoal Hora do banho Lava, lava, lava É bom tomar banho Pra ficar choroso assim Lava, lava, lava É bom tomar banho Banho é gostoso sim Joãozinho, olhe pra mim Vou te mostrar como se lavar Lavamos os nossos ouvidos E entre os dedinhos Tiramos toda a sujeira Até do nosso nariz Alguém quer um abraço? Na, na, na Ainda não acabou Lava, lava É bom tomar banho Pra ficar cheirosinho Lava, lava É bom tomar banho Banho é bem gostosinho A gente quase esqueceu Que tem que lavar o cabelo Junzinho, vem, vamos te ajudar Lavamos nossos cabelos E as barriguinhas Tiramos toda a sujeira A sua e a minha A sua e a minha Todos a bordo Só mais um pouquinho Lava, lava, lava É bom tomar banho É bom tomar banho Pra ficar cheirosinho Lava, lava É bom tomar banho Banho é bem gostosinho Toma banho é bem gostosinho Toma banho é bem gostosinho Toma banho Hora de sair Secamos bem o corpinho Em todos os lugares Enxugar depois de lavar Pra ficar limpinho Lava, lava, foi bom tomar banho Com muita alegria Lava, lava, foi bom tomar banho Pra começar bem o dia Olha a cosquinha Mamãe, mamãe é querida Posso ser igual Mamãe, mamãe é querida Eu quero ser igual Podemos fazer coisas juntas Juntas você e eu Mamãe, mamãe é querida Eu quero ser também Mamãe, mamãe é tão linda Posso ser assim Mamãe, mamãe é tão linda Somos lindas assim Então mamãe me mostre como Fico linda assim Mamãe, mamãe é tão linda Quero ser assim Quero ser assim Quem tá pronta pra festa do pijama? Eu, eu, eu trouxe pipoca Tá bom, amada É hora da mamãe e da filhinha Mamãe, mamãe minha melhor amiga Esse tempo é só nosso Mamãe, mamãe minha melhor amiga Juntinhas como eu gosto Nós nos divertimos juntas Fazemos coisas de menina Mamãe, mamãe minha melhor amiga A melhor do mundo todo Vem filha, vem dançar Uau! Mamãe, você dança muito bem Então vem logo Mamãe, mamãe pode me mostrar Os seus passinhos Mamãe, mamãe pode me mostrar Quero dançar pra valer Mamãe, me mostre os seus passinhos Me mostre como fazer Mamãe, mamãe é demais Quero dançar com você Hum, 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 hum Perfeito! Flores, eu quero, eu quero! Ah, vamos ter o jardim mais lindo! Mamãe Mamãe, você é ótima Em tudo o que faz Mamãe Mamãe, você é ótima Eu quero ser também Mamãe, me mostre como faz Me mostre como fazer Mamãe Mamãe, minha melhor amiga Deixa eu te abraçar Pronto! Temos todos os ingredientes Ah, mamãe! Você é tão esperta! Está pronta, filhinha? Pronta! Mamãe Mamãe é tão inteligente É esperta assim Mamãe Mamãe é tão inteligente Vou aprender assim Você é muito especial Mamãe Olha, Joãozinho Balões E aí vai o primeiro Aqui, crianças Balões Esse carrinho é meu Vai ficar lindinho Esse carrinho é meu Vai ficar lindinho E com os balõezinhos Ele vai flutuar Flutuar, flutuar, flutuar Meu carrinho vai ficar lindo com essas flores Para onde for Ele vai me levar Para onde for Ele vai me levar Para onde for Ele vai me levar Me levar Me levar Me levar O meu vai parecer um superfoguete Zoom! Balões no meu carro Pra fazer um zoom Balões no meu carro Pra fazer um zoom Logo o meu carrinho Vai fazer um zoom Fazer um zoom Fazer um zoom Fazer um zoom O meu vai ter todos os meus bichinhos preferidos Esse carrinho é meu É tão bonitinho Esse carrinho é meu É tão bonitinho Balões são coloridos E tão bonitinhos 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 Certo, crianças Estão prontas? Três Dois Um Vão! Ah! Ah não! Os balões do Joãozinho estouraram! Super corrida Quem tem a chance de ganhar Super corrida Qual é o carro mais veloz? Super corrida Quem tem a chance de ganhar? Super corrida Qual é o carro mais veloz? Vamos juntos pra linha de chegada! Isso! Vamos chegar juntos Com o nosso amigo Bingo Vamos chegar juntos Com o nosso amigo Bingo Vamos chegar juntos Com o nosso amigo Bingo Chegar juntos Chegar juntos Chegar juntos É isso aí! Conseguiram? Bom trabalho, pessoal! Oi, pessoal! Uau! Parece um projeto importante Posso ajudar? Sim! Hum! Oh! Hahaha! 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 Lava, rápido! Lava carros é legal É muito divertido Usar água e sabão Brincando com os amigos Ei! Esfregamos bem o carro Pra ficar dormito Enxaguamos e secamos E assim fica limpo Primeiro levamos o para-brisa Jogamos um pouco de água E limpa, limpa, limpa Toda sujeita Hahaha! 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 Achá! Essas bolhas de sabão soltas pelo ar Pra limpar tudo pra é Heather Laqueado e até o cabelo lavar Hahahaha! Lave tudo Não esqueça Nem um pedacinho Lave até o porta-malas Pra ficar limpinho E também dá pra fazer bolas Usando só a esponja Mergulhem a esponja no sabão e desfregue bastante Jogue a água assim por cima Para tirar o sabão É legal brincar assim Nos dias de verão Pegue o calde com a água E passe para mim E mesmo quando eu me moro Eu rio até o fim Tiramos todo o sabão Antes de secar o carro Tem que enxaguar em todos os buraquinhos Enxágue bastante Quando o carro está molhado Deixa ele secando Pode ser no solo Com um ventinho soprando Eu uso um pano bem macio Que serve só pra isso Esfregando com cuidado O carro é seu amigo Se tiver muita água no pano Precisamos espremer o pano Assim, assim, assim Até sair tudo Um trabalho em equipe Para deixar limpo Quando tirar a sujeira O carro fica lindo E deixa seu carro bem limpo É fácil de fazer Venha logo, amiguinho Cuidamos de você Crianças Vocês têm clientes esperando Oh Ótimo! Ótimo! Tá tudo bem, mãe? Eu acho que peguei uma gripe. Não se preocupa, eu vou ficar bem. Vamos chamar nosso pai. Mamãe, não para de espirrar. Está cansada e quer descansar. Vamos, crianças, me ajudem também. Assim a mamãe logo vai ficar bem. Ah, obrigada. Sim. Certo, crianças. Vamos levar a mamãe para a cama. Vamos cuidar de você com carinho Para ficar boa bem rapidinho Você, mamãe, cuida sempre da gente E agora você é que está doente O que foi, Joãozinho? Está preocupado? Não se preocupe, Joãozinho. Mamãe logo vai ficar boa. Vamos usar o termômetro e ver se ela está com febre. O termômetro vai nos dizer Se a temperatura subiu para valer Será que é febre? Vamos descobrir E então tratar para voltar a sorrir A mamãe está com febre, Joãozinho. Vamos colocar uma compressa de água fria. Água gelada abaixa a febre Também usamos um pano bem leve E da mamãe cuidamos com carinho Os médicos Jack Jill e Joãozinho Ah, obrigada. Que suco gostoso. Ah, vamos fazer sopa para ela enquanto ela dorme. Obrigada, filho. Agora a mãe vai comer sua sopa Bem quentinha e tão deliciosa E sua mamãe a colher vai à boca E essa sopa teve ajuda nossa A mamãe já está melhor, crianças. Vai ficar boa logo, logo. Todos vocês estão de parabéns E logo a mamãe vai ficar muito bem Eu fiquei boa com tanto carinho Que bons remédios, abraços e beijinhos Somos uma família que se ajuda Te amamos, mamãe 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 Joãozinho de gola Joãozinho de gola Joãozinho de gola Esse é o seu médico Esse é o seu médico Durante seu exame E nós vamos conhecer E nós vamos conhecer Os equipamentos do médico Isso é o estetoscópio Ele ouve o seu coração E presta muita atenção Para ficar tudo bem Joãozinho vai ao médico Hoje foi tão especial Nós fomos ao médico Ele fez o exame Ele fez o exame Nós nos divertimos Joãozinho foi corajoso Tudo correu bem E uma estrela ele ganhou O seu amigo médico Pessoal Sim, papai Querem voar Sim, papai Estão prontos Sim, papai Então vamos lá Vamos voar Ah, olha o piloto do avião Joãozinho Oi, amiguinho Bebezinho Sim, piloto Pronto pra voar Sim, piloto Apertou o cinto Sim, piloto Isso é pra você Zou, zou, zou Obrigado Joãozinho Sim, maninho Você tá pulando Não, maninho Tem certeza Sim, maninha Pode brincar Epa Epa Joãozinho Sim, mamãe Está com medo Está com medo Sim, mamãe Quer seu copinho Sim, mamãe Abra a boca Nham, mamãe Joãozinho Sim, papai Sim, papai Está cansado Sim, papai Quero olhar lá fora Sim, papai Olha as nuvens Uau, uau, uau Uau, uau, uau Passageiros Vamos pousar agora Apertem o cinto de segurança Obrigada Joãozinho Joãozinho Sim, mamãe Está de cinto Sim, mamãe Está pronto Sim, mamãe Vamos pousar Que legal Ui Ui Uhul Hum, olhem só Rosquinhas Vamos provar, pessoal Viva Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Arrosquinha Quentinha E crocante Croc, croc, croc Ela é salgadinha Olha, gente Uma máquina de limonada Uhul É Eu também quero Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Dê um gole Nessa limonada Glup, glup, glup Ela é bem azedinha Ah, filho O que é aquilo Mamãe Olá Venham experimentar Nossos frutos do mar Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Será que vou gostar Desse camarão Ai, não Não Isso tem gosto de peixe Ei, olá amigos Uau Tacos Vamos experimentar Sim, amigos Bom apetite Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Vou provar Esse taco Tão delicioso Ai, ai, ai Que ardida Essa pimenta Toma aqui, papai Ai, amor Beba isso Mãe, pai Olha lá Saurete Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar Comigo O sorvete Docinho E geladinho Nham Nham Oba Meu chapa Petitinho Delícia Uau Isso é muito bom Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar Comigo Ah, não Peraí Meu sorvete Prontinho Já posso receber Meu primeiro cliente Vem, vem pra cá Esse é o meu salão É Fantasias e penteados E muita diversão Vem, vem Vem, aceite aqui Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos fantasias Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar Uau Prontinho Vem, vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Esse é o meu salão É Gosta De animais Então é pra já Vem, assente aqui Vem, vem pra cá Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos fantasia Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar Mais um cliente feliz Papai, agora é você Vem, vem pra cá Este é o meu salão Vamos relaxar E brincar de spa Venha, sente aqui Lá vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos fantasiar Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar Deixa secar, tá papai? Tá bom, filha Agora é a sua vez, mamãe Oba! Vem, vem pra cá Este é o meu salão Só nós, as meninas É hora de brilhar Vamos, sente aqui Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos nos arrumar Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar! Uau! Que incrível! Arrasou, filha! Pegue a bola, Joãozinho Joãozinho, vem escorregar comigo Tá bem! Oh! Não, não! Eu me tô com medo A escada é muito alta Como vou subir no topo lá no alto Posso te ajudar Sou um bebê aranha E mesmo que escorrego Vou de novo sem demor Vamos então juntos Subindo lado a lado Vem depois do outro Até chegar ao alto Subindo a escada Com todo o cuidado Vem facinho, um, dois, três E mesmo o lado alto Eu tô preocupada A barra é muito alta E se eu subir e depois cair de lá Senhorita aranha que gosta de escalar Me leva com você Eu também quero chegar lá Vamos sentar juntas Juntinhas, vamos lá Subindo com cuidado A visão chegar A barra de bombeiro Iremos escalar Vem facinho, um, dois, três E o alto, vamos lá Esse trepa-trepa Dá medo e é genial Aranhas se balançam Ficando bem de boa Diga, amiguinho Você quer ir tentar? Se perdurar Nas barras Vamos lá! Vamos tentar juntos E sorrir assim Muito divertido É o céu cair Quando macaquinhas Pendurados lá no alto Bem facinho Um, dois, três Brincando lado a lado Essa sábio é muito grande Temos que tomar cuidado E ter muita coragem Subir a rede toda É fácil de tentar Vamos todos juntos Joãozinho, vamos lá Vamos lá, turminha Vamos todo mundo Podemos subir bem alto Escalando Balança e alonga Não vamos parar E com as aranhas Nós gostamos de brincar Uau! Que divertido! Mas já é hora de ir para casa Mãe! É hora de ir para casa E de dizer tchau, tchau Sei que foi divertido O parquinho é bem legal Fizeram amiguinhos Que foram tentativos Voltamos outro dia Pra brincar Que genial Tchau, tchau aranha Muito obrigada Vocês nos ensinaram A subir com muito cuidado Agora a dona aranha Está se esperando Hora de ir para casa Pra continuar brincando Obrigada Tchau, tchau aranha Muito obrigada por tudo Muito obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau